Alunos que foram transferidos para o estabelecimento de ensino em Achada de Santo António, destinado a acolher os estudantes do Liceu da Várzia, dizem que estão a enfrentar dificuldades relacionadas ao transporte e às condições nas salas de aula. Entretanto, apelam soluções para resolver esses problemas e garantir um ambiente de aprendizado adequado. Alunos transferidos do Liceu da Várzia para o estabelecimento de ensino em Achada de Santo António expressam preocupações sobre os problemas recorrentes de atraso às aulas devido aos transportes escassos. Muitos deles têm enfrentado a difícil tarefa de encontrar um lugar nos autocarros, que quase sempre estão sobrelotados. Alguns até mesmo recorrem ao táxi para não perder as aulas. E autocarros é bem pouco. Às vezes tem muitos alunos que tiveram que apanhar táxi mesmo para ir à escola. Muitos alunos só estão atrasados. Muitos queriam ter o que, se aumentavam o número de autocarros, que é para o transporte para a escola. E não apanhar linha em 6, ou 3, ou o que? Não, agora bem. Agora bem, não apanhar 4. Mas só que é bem difícil para morrer. Tem contra-agentes que também trabalham, outros alunos de escola de nós, de escola técnica, tudo está junto lá. Donde fica tão complicado mesmo. Além das questões de transporte, os alunos apontam problemas nas condições das salas de aula. O calor intenso e a poeira decorrente de uma obra nas proximidades estão a tornar o ambiente de aprendizado desconfortável. Do meu ponto de vista, não está ali folhado, nunca está ali como uma escola. Nunca tem nem direção ali, nunca tem reprografia ali, nunca tem secretaria ali. A única coisa que não tem é sala de aula. E nem sala de aula nunca tem condições de tomar aula mesmo, em condições, para morrer. É calor, é lugar de oficiar. Alguns estudantes alegam que as condições atuais não são ideais e que é necessária uma intervenção para melhorar a infraestrutura da escola. No entanto, há também uma voz que defende que as condições não são tão más, mas ainda assim precisam de melhorias para garantir um ambiente propício ao ensino e à aprendizagem. Nem o ponto de vista, não acho que está mal, mas também está bem. Para que tenha, pelo menos, casa de banho, nunca tenha cantina, não tem que estar mistura com outros alunos. E professores também, com a sua dificuldade de estar ali para morrer. Eles têm que estar cheio, onde está o seu barulho e que é uma coisa agradável. Enquanto isso, na escola em Terra Branca, que também recebe alunos do Liceu da Várzea, eram pouco mais de 11 horas da manhã e notamos a falta de movimentação de alunos. Um dos responsáveis, que preferiu manter o anonimato, informou que o início das aulas está programado para a próxima segunda-feira, considerando que esta semana foi dedicada à Semana Cívica. Em uma conversa com um dos alunos transferidos para essa escola, foi revelado que pela manhã não houve atividades, mas os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as salas de aula e demonstraram estar ansiosos para encontrar seus professores, o que ainda não aconteceu, diz. Vale recordar que as aulas iniciaram em todo o país na passada segunda-feira de 18, com sobressaltos registados em alguns estabelecimentos, como este, por exemplo, e tranquilidade registada em outros.